O PIB do Paraná acumula alta de 2,7%. O desempenho da economia estadual ficou acima da média nacional e também superou o desempenho de países como Espanha, México, Portugal, França, Reino Unido e Japão. Setores como a indústria, que com um crescimento de 3,52%, movimentou 147 bilhões e 400 milhões de reais e o comércio com alta de 3,42%. E um acumulado de mais de 368 bilhões foram os responsáveis pelo crescimento do Produto Interno Bruto. O PIB do Paraná chegou a 687 bilhões e 600 milhões de reais nos últimos seis meses de 2023 e a primeira metade de 2024. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos pelo Estado. Ele é um dos principais indicadores da economia e serve de base para o governo e os agentes econômicos tomarem decisões que impactam diretamente na sociedade. O desempenho da economia paranaense com esta alta de 2,7% ficou acima da média nacional, que foi de 2,5% e de outros países. A performance foi superior à da Espanha, México, Portugal, França, Reino Unido e Japão. A nossa indústria, o nosso setor de serviços tiveram um desenvolvimento acima da média. Principalmente a questão da indústria de alimentos, questão da indústria de petroquímico, veículos e implementos agrícolas. Os serviços também cresceram no Estado, isso foi importante para essa contabilização. E um item muito importante também, que nós gostaríamos de sempre frisar, é que o Estado está com um baixo percentual de desemprego. Estamos com uma taxa de 4,4%, que é uma das menores taxas do país. Então, obviamente, quando você tem uma baixa taxa de desemprego, você tem mais recursos sendo injetados na economia, tem mais compra, e isso contribui de uma forma importante para esses bons índices do PIB. Então, nós temos consumo, temos produção, temos indústria forte. Então, uma conjunção de fatores que nos levam a esses bons resultados.